Paulinho, ótima tabela, saiu na boa, Hernani pede o cruzamento, bola foi tocada pro Paulinho, ajeitou, driblou, fica o cara, quero ali o gol! Gol! É do Flamengo! Paulinho, um lindo gol de Paulinho, com calma, com categoria! Driblou dentro da grande área, ficou o cara a cara com o Renan, a tabelinha saiu, André, Paulinho, drible seco, tirou o Rodrigo, ficou o cara a cara, tocou por baixo de Renan! Paulinho coloca o Flamengo na frente, um gol importante, um gol como visitante, um gol de calma e categoria, um gol de talento! Paulinho, Flamengo 1, Goiás 0, Lédio Carmona! Golaço de quem tá inspirado, com a ajuda do André Santos, a quem ele dá um abraço agora, André Santos que já havia participado do terceiro gol de cabeça no Maracanã! Chicão ou André? Vamos ver quem bate! Renan no meio do gol, Chicão bateu! É do Flamengo! Chicão! Chicão de falta! De novo no Serra Dourada! Mais uma vez contra o Goiás! Chicão! Bateu no canto onde o Renan deveria estar! Renan veio pro meio! Chicão fez a curva na bola! Chicão, preciso, perfeito! Segundo gol do Flamengo! Chicão! Goiás 1, Flamengo 2!